Salve galera, Douglas Bullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui, tá, pra ver aí como é que tá aí o evento de Natal, tá, se tem alguma diferença É, eu já peguei alguns prêmios aqui, tá galera, ó, é nesse Christmas, eu acho que é isso, né É, eu já peguei já algumas coisas aqui, tinha até um pinheiro, tá, aqui eu peguei um prêmio também Onde que tinha um pinheiro? É algum, aqui ó, dava pra pegar, tá, é um pinheiro Só que, o negócio é o seguinte, não sei se dava pra colocar ou não na base, então a gente vai lá, é, na floresta lá Que a gente tem umas missões aqui também pra gente fazer, ó, que é eliminar aí, deixa eu ver Tá, a gente precisa eliminar aí esses, esses lobos, tá, e conseguir ossos também, tá, então vamos lá pegar aí, é, matar eles Pra gente conseguir esses, esses ossos, tá, opa caramba, peraí, open, tá, vamos entrar no helicóptero aqui Deixa eu ver pra gente ver pra onde a gente vai Vamos pra floresta aqui, tá É, vamos até lá, tá galera Show de bola Beleza, chegamos aqui na floresta É, vamos ver como é que tá aqui por, por perto Pera, opa Bem, a gente tem que matar os lobos, né, então não vamos me preocupar muito com os outros É, tá, tá, vamos lá na caça dos lobos então, tá galera É, vamos aproveitar também pra pegar um pouquinho de madeira, né Caramba, mano Eu, o, 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 esses lobos, eles sempre estão por perto, tá, vamos ver se Ó, já tem outro player aqui, ó E aí, mano Salve Só de boas Olha lá, ó Dog dog Logo um, uma facada nele eu vou dar Beleza, vamos ver se a gente encontra Ó, tem zumbi ali, tá Zumbi não é interessante, eu não quero matar zumbi A gente tem que ir atrás de lobo, tá Eu tô vendo aqui barulho de zumbi, ó Eles estão por aqui, mas eu quero é lobo, tá É uma caça, caça O que é aquilo ali? O que é isso aqui? A Lisa É uma garota Tá perdida Eita, deixa eu até trocar pra arma aqui A gente tem que levar ela pra Ela vem junto com a gente? Qual que é a fita? Ixi, mano A gente tem que levar ela pra onde? Caramba, pior que tem um monte de zumbi aqui Eu acho que tem ali o... Tem só que tomar cuidado Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Eu acho que não tem zumbi por perto, tá Vamos pro local marcado ali, tá Tomando cuidado com esses... Que esses zumbis Caramba, mano Logo... Uma missão aqui, tá A gente veio pra fazer uma outra missão E achou essa Tô até meio preocupado aqui, tá, galera Ela tá Tá atrás da gente aqui, então não tem problema, tá Ela tá vindo atrás da gente Peraí, isso é o que? Zumbi? Não, né, não Espero que não, tá É o local mesmo É o local mesmo Então é só a gente seguir pela estrada Eita, cacetada Pera, pera, pera Eita, vem, vem, vem Tá pega Caramba, mano Tem um monte de zumbi, velho Caramba, vamos, vamos, vamos Eita, pega A menininha tá atrás da gente, né Cadê ela? Cadê ela? Ah, minha filha Vamos Mas rapaz, a gente tira pra cacetada ali, hein É meio tenso, mano É meio tenso, é meio tenso, tá Agora ela tá vindo atrás da gente Alguém já morreu Ah, não, foi Peraí, vamos seguir por aqui Tomar cuidado que ela não pula os locais, mano Tá Aqui eu acho que é uma área segura Segura Caramba A gente tem que ir por uns lugares Onde ela passa Será que ela passa por aqui? Ah, ela não consegue pular, tá E tem um urso ali também Opa Tá, então vamos por aqui Cadê você? Vem atrás de mim, minha filha Não fica muito longe, não Aqui, vamos por aqui Aí Aqui eu acho que você consegue passar, né Pô, ela fica pra trás, mano Vem, me segue Tava lá atrás, lá parada Oxê Consegue descer por aí? Tá difícil Deixa eu trocar pra cá Agora é só a gente seguir por aqui, mano Ó Tá Não fica longe, não Acho que por aqui é mais rápido, tá Vamos por aqui Beleza, tá, galera Show de bola Acho que por aqui não tem perigo, tá Eita, pega Fica junto Fica junto Olha lá Eu acho que é ali que a gente tem que ir Pra cá E aquele ponto azul ali, hein Ai, não, 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 não A gente tem que matar você, mas não agora, tá Vamos Vamos cumprir o objetivo Tentar cumprir o objetivo aqui primeiro Caramba, na chuva, mano E vamos por aqui Ah, vamos lá Deu pra gente passar Sem ele ver a gente Ah, mano, a mina fica pra trás, velho Olha lá Ela ficou aqui atrás, mano Vem Você é besta, é Tá, vamos por aqui Acho que é aqui que a gente tem que deixar ela Será Ah, era isso mesmo, olha lá É, galera Show de bola Show de bola Completamos, então Trouxemos a menininha até aqui Aê, galera Tranquilidade Ah, tem um mano aqui também Não sei se dá pra conversar com ele Acho que até dá, né Mas Tem zumbi aqui Ah, ele matou Ele matou o zumbi, tá Show de bola, então Tá, galera Da hora, da hora Deu uma anubada ali Mas Tudo bem Agora vamos lá caçar os lobos Eu só não gosto aqui Que fica esses lobos aqui É Quer dizer, andar por aqui Quando tá chovendo É mó ruim, mano Vamos ver se a gente caça os lobos Acho que era pra cá, né Que tinha Tinha lobo Vamos lá agora, tá Caçar eles Tem um lobo aqui, mano Quer ver que esse Esse carinha aqui matou Deve ter matado, ó Ah, não Ele tá ali, ó Pera aí Opa Acho que tá Tá acelerado, né Errei Toma Caramba Não morreu não, né Ah, moleque Oxi Tá De palhaçada com a minha cara Beleza Vamos pegar tudo aqui Vamos procurar mais um O que é esse ícone aqui? Vamos ver o que é esse ícone aqui Eu acho que é É player, né Pra gente É Algum tipo de missão Pera aí Ah, tá ali Ela ali Vamos Vamos conversar Vem Opa Conversar aqui com ela É Eu gosto de fotografias, tá Vamos ver Uma foto especial Ah Ah, ela me deu um filme Pra eu poder Beleza Obrigado Olha, ela deu uma parte de coisa aqui, mano Tá Tá de bom, então Vamos Continuando aí, tá Atrás do Lobinho Olha lá Ali já tem outro, tá Show de bola Ai, caramba Não corre esse, não Pera aí Olha, errei, mano Cacetada Ah, não Tô muito ruim Olha aí, galera Caramba Caramba Ele pulou, mano Que Eita Assim ficou ruim Aqui você Beleza, tá Nossa, velho Tô muito ruim de tiro, galera Tô muito ruim Vamos pegar tudo Pera aí Deixa eu ver aqui Três, tá, galera Então vamos atrás de mais aí Tá Vamos ver se tem mais algum por aqui Ali Ali tem outro Deixa eu usar A Doze A espingarda Deixa eu chegar bem perto aqui Opa Tá Ai, caramba Ele me mexeu, velho Nazareno Pera aí Caramba Tô errando tudo Tiro Toma Só uma Filho da mãe Beleza Vamos pegar aqui É Pegar tudo Show de bola Deixa eu encher essa energia aqui Pera aí Aí, agora vai Tá Vamos atrás lá de mais Tá, mano Dessa chuva E galera Esse é o último Lobo, tá Aquele zumbi ali Acabou de matar dois lobos aqui, mano Então eu nem precisei Só vou ali Vou pegar, tá Ó, já tem um lobo aqui caído Mano, o zumbi Mano, é que eu não Ele tava gritando ali Saiu, velho Então completamos, tá Vamos ver aqui Deixa eu vir no local seguro Que tinha um urso por aqui Tá, galera Será que eles atacam os ursos também? É Tava os dois se tretando ali Tá, galera Vamos ver aqui Pera aí Opa Tá Então completamos sim Ó, tá E aperta aqui Pra gente receber o nosso prêmio Tá, galera Show de bola E a próxima missão aqui É tudo lá na base Tá, a gente já Já até cumpriu algumas Ah, então vamos lá na base Que a gente já vai completar Já também Outras Deixa eu marcar aqui no Olha o urso ali que eu falei pra vocês Tá É, deixa eu marcar um local aqui De helicóptero Esse aqui eu acho que é o mais perto Então vamos até lá Não vou enfrentar esse urso agora não Nem preciso também Tá, galera E eu já volto com vocês lá no helicóptero Tá Bem, chegamos aqui no helicóptero Tá, galera Vamos pegar aqui Opa Tem uma mochila ali no chão Mas eu queria que não tenha nada nela Tá Deixar nossos itens Pra gente ir lá na base Aqui ó Já tem já um player Mano, vou ver se depois Essa skin aqui Se dá pra mudar alguma coisa Tá Vamos colocar tudo aqui Beleza E vamos pra base Tá, galera Eu volto com vocês lá na base Tá Opa Atirei sem querer Foi Vamos embarcar aqui Eu volto com vocês Lá na base, galera Chegamos aqui Vamos lá na caixa de correio Ver Pra gente pegar os nossos itens E também Na própria missão Tá pedindo pra gente ir lá Tá Aqui Beleza Essa caixa de correio Tá aqui Vamos ver Nossa, mano Tem muita coisa aqui, velho Deixa eu ver se é só abrir a caixa de correio Ou se a gente tem que pegar alguma coisa nela Tá Tá vendo? É isso mesmo, ó Mostra certinho como fazer, tá? Você vai abrir E vai pegar alguma coisa aqui Depois eu Mano, depois eu pego essas coisas aqui Vamos ver o que tem, tá? Olha Nossa, tem bastante coisa aqui, mano É que eu tenho que construir mais algumas coisas Eu tenho que ter sem espaço aqui na base, tá? Eu vou construir Vamos pegar qualquer um desses aqui Deixa eu pegar esse aqui mesmo É... Aceita tudo Beleza Concluímos mais um objetivo aqui Show de bola Vamos ver E é isso mesmo, tá, galera? Já dá pra gente pegar Já... É... Aqui, ó A gente fez isso Já fez tudo Fez tudo Porque a gente já construiu já A... A caixa, ó Já fez tudo Tá? Vamos pegar aqui o nosso prêmio Umas... Mano Umas bandagens, tá? Mano Show de bola, tá? Show de bola E aqui são as outras missões ali É... Não dá pra gente pegar Porque a gente... Ó, a gente vai ter que ir no helicóptero Ah... Tem outras coisas aqui pra gente fazer, hein, galera? Matar zumbi Hum... Interessante, tá? Então, esse daí eu vou trazer no próximo capítulo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se assistiu até aqui Comente aí, tá, galera? Manda... Salve, bullet, tá? Só pro YouTube aí entender O YouTube é bem bugado, tá? Então, é... É importante aí a sua avaliação no vídeo Que você deixe um comentário, tá? Pra ele tá sempre aí Notificando nos próximos vídeos, tá? Então, eu espero você no próximo vídeo E... Falou! Tchau!